Cementeira Akiropita Orione Mensagem de Fé e Esperança 13 de Setembro Memória de São João Crisóstomo Saudação Trinitária São João Crisóstomo Crisóstomo quer dizer lá no grego de onde vem o seu nome Boca de Ouro Porque falava de Jesus, pregava como ninguém Que ele nos ensine também Termos a fala de ouro para falar de Deus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus nosso Pai De Jesus Cristo nosso Senhor e do Divino Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Falai Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo Narrada por São Lucas Naquele tempo Havia lá um oficial romano Que tinha um empregado A quem estimava muito E que estava doente À beira da morte O oficial viu falar de Jesus E enviou alguns Anciãos dos judeus Para pedirem que Jesus Viesse salvar Seu empregado Palavra da salvação Glória ao Senhor Para entender a palavra de Deus O Evangelho de hoje nos fala de um milagre de Jesus E da grande fé de um homem Centurião romano Centurião é aquele que cuida de cem soldados Era uma formação, uma organização Das centúrias do exército romano E esse homem O centurião Chega a Jesus E pede a ele um milagre Claro Jesus vê tanta fé Nem em Israel eu vi tanta fé E essa fé maravilhosa Que fez São João Crisóstomo Também ser perseguido Exilado Caluniado Várias vezes E ficar firme Na sua fé Nós também Precisamos dessa fé E as vezes as pessoas podem falar Quando a gente vê uma pessoa simples Com muita fé A gente diz Poxa vida Nem lá na igreja eu vi tanta fé Que beleza Quando o testemunho vem de fora E nos chama a atenção Para que nós nos convertamos Vamos pedir a Deus A graça da conversão Para vivermos mais a nossa fé Como João Crisóstomo Como aquele centurião Onde tem fé Se realiza a graça de Deus Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Oração do Ângelos O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu Do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eis aqui a selva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E o verbo De Deus Se fez carne E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós ao vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem em frente E não nos deixeis cair De tentação Mas liberai-nos do mal Amém Pensamentos Espirituais De São Luiz Orione Diz São Luiz Orione Nada pode ser mais saboroso E agradável Do que a madeira da cruz Do lenho da cruz Pendeu a salvação do mundo Que o Senhor Nos dê a graça E a coragem De jamais Renunciar A cruz de Cristo Peçamos a benção de Deus Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Glavado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louca Ave Maria E avante Amém 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 Amém